Boa! Tudo bem que é? Tudo fechou aqui o moto? No vídeo de hoje terás aqui mais uma react A react de hoje vai ser a evolução do território brasileiro Foi mandado por este subscritor Está a aparecer ai na tela Muito obrigado pela sugestão de vídeo Como sabem eu aceito sugestões Portanto podem mandar sugestões para o Para o meu instagram que também está a aparecer Agora aqui na tela Ou podem mandar sugestões aqui para os comentários Deste vídeo ou dos outros vídeos Que eu vou vendo por acaso esta sugestão que foi mandada Foi num vídeo para a idade 2 ou 3 vídeos atrás Foi por ai Eu vou analisando Mais ou menos as sugestões e vou ver se Se posso ou não trazer para o canal Por causa de copyright ou não Mandaram-me esta sugestão que é a evolução do território brasileiro Achei interessante Estou interessado em saber Como é que foi a evolução do território brasileiro E sei que não levei copyright Pelo menos acho eu Portanto é por isso que vou trazer para o canal Malditos de começar o vídeo Eu vos pedi para subscrever o canal Deixar o like É muito importante para mim Principalmente agora que chegamos aos 3 mil inscritos Eu quero ver se eu começo a subir mais rápido Partilhem o canal ao máximo Partilhem com os vossos amigos Partilhem com toda a gente Com a vossa família E que subscrevam E que assistam os vídeos E isso vai me ajudar mesmo muito Vamos até ver como é que está isto Este é o território brasileiro atual Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados Sendo o quinto maior país do mundo Ocupando cerca de 7,5% da superfície terrestre E 47,3% da superfície da América do Sul Internamente o Brasil é dividido em 26 estados E o Distrito Federal Porém essas fronteiras nem sempre foram assim Então no vídeo de hoje Veremos como o Brasil passou disto Para isto O vídeo de hoje foi assim Tudo em linhas Porém eu não consegui mais encontrar o comentário Então me diga se vocês vão colocar o seu nome aí Antes da chegada dos portugueses Não existiam fronteiras onde hoje é o Brasil A população aqui era indígena E eles basicamente viviam em suas tribos de boa Até que em 1500 Os portugueses chegaram No lugar onde hoje se localiza a cidade de Porto Seguro Eles chamaram o local de Ilha de Vera Cruz Mas perceberam que era maior que uma ilha Então passaram a chamar o Brasil De Terra de Santa Cruz Os portugueses rapidamente se expandiram pelo litoral Então o mapa do Brasil nesta época Era mais ou menos assim Porém o mapa que geralmente podemos encontrar Do território brasileiro nesta época É este Pois existia um tratado de divisão da América Conhecido como Tratado de Tordesilha Em que Portugal ficava com uma parte E a Espanha com a outra Para manter o território os portugueses Aquilo era um pouco mau para Portugal Porque foi basicamente Portugal que encontrou E Espanha ficou com mais do que Portugal Pelo menos por aquele esquema que estava ali Parecia isso Eles decidiram usar um sistema chamado de capitanias hereditárias Onde eles dividiam a colônia em várias partes E entregavam a administração para certas pessoas de importância Geralmente nobres portugueses Para que assim eles pudessem manter e proteger o território de invasores E administrá-los melhor Usando-os também para plantação e exploração Para assim manter os custos Em 1534 Esta era a divisão interna do Brasil Entre as capitanias hereditárias Sendo elas Maranhão Maranhão 2 Ceará Rio Grande Itamaracá Pernambuco Baía de Todos os Santos Ilheus Porto Seguro Espírito Santo São Tomé São Vicente I Santo Amaro São Vicente II E Santana Em 1549 É fundada a primeira capital do Brasil A cidade de Salvador Porém este modelo não funcionou muito bem Pois apenas duas capitanias estavam funcionando A de Pernambuco E a de São Vicente Então posteriormente Eles dividiram o Brasil em dois grandes estados O estado do Maranhão E o estado do Brasil Ao longo do século XIXX Já estou vendo que o Brasil sofreu grandes alterações E porém os territórios portugueses foram se expandindo cada vez mais ao oeste Geralmente ficando nas partes litorâneas Porém com o tempo eles também foram se expandindo para dentro do Brasil E assim desrespeitando o tratado Em 1709 O Brasil já tinha se expandido bastante para o oeste E esta era sua fronteira Internamente a colônia era dividida em sete capitanias Tendo Grão Pará Maranhão Pernambuco Bahia Rio São Paulo Que nesta época estava em sua maior extensão E São Pedro Em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais Em 38 surgiu a Capitania de Santa Catarina Criada para ajudar na expansão do Brasil até o Rio Prata Em 48 São Paulo se divide novamente e surgem as Capitanias de Goiás e Mato Grosso Neste mesmo ano São Paulo passa a ser parte da Capitania do Rio de Janeiro Em 63 Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil Em 65 São Paulo recupera sua autonomia Em 1799 a Capitania de Pernambuco se fragmenta Surgindo assim em Rio Grande do Norte e Paraíba Em 1803 a parte de hoje conhecida como Guiana Francesa Também foi ocupada pelos portugueses Fazendo parte do nosso território A Guiana Francesa tem uma história complicada Já foi ocupada pelos ingleses, holandeses, espanhóis e portugueses Porém no final a França acabou anexando o território E o mantém até hoje Em 1810 a Bahia perde seu território mais ao sul Que se torna o Espírito Santo Em 1811 o Brasil tinha perdido a região do Contestado No oeste de Santa Catarina para a Argentina Porém tinha avançado mais ao sul Até as atuais fronteiras do Rio Grande do Sul Criando assim essa Capitania O Maranhão também se dividiu e surge o Piauí Em 1815 o Brasil deixa de ser uma colônia E passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvarez Em 1817 acabou a ocupação portuguesa na Guiana Francesa Pernambuco perde mais território surgindo assim a Lagoas Este também foi o ano da Revolução Pernambucana Em que entre outras coisas Pernambuco também pretendia ser independente Porém falhou e acabou perdendo mais território Em 1820 surge o Sergipe Em 21 Brasil anexa a Cisplatina, atual Uruguai Em 22 Brasil declara independência E surge então o Império do Brasil Em 28 Uruguai fica independente Pernambuco perde mais território Principalmente por causa da Confederação do Equador Que foi um movimento separatista que aconteceu em 1824 O que eu entendi até aqui Da parte de Pernambuco É que ele queria se tornar independente Mas cada vez que fazia alguma coisa para se tornar independente Perdia sempre território Ou seja mais valente tipo ter ficado quieto Esse território agora passa a ser parte da Bahia Goiás também perde o território para Mato Grosso E para Minas Gerais A parte hoje conhecida como Triângulo Mineiro Em 36 Rio Grande do Sul também fica independente Criando assim a República Rio Grandense Em 39 Santa Catarina fica independente também Criando a República Juliana Porém no mesmo ano ela volta a fazer parte do Brasil Em 45 Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil novamente Essas independências não foram reconhecidas por outros países Em 50 Grão Pará se divide Surgindo assim Amazonas e Pará Em 53 São Paulo se divide novamente e nasce o Paraná Um dos motivos foram as revoluções liberais Que aconteceram em 42 E que teve bastante participação dos paulistas Além de outros motivos regionais Em 67 Brasil avança suas fronteiras para o Oeste Aumentando as províncias do Amazonas e do Mato Grosso Em 70 após o fim da Guerra do Paraguai O Brasil aumenta um pouquinho mais seu território Em 89 acontece a Proclamação da República Em 1903 o Brasil recupera o território de Contestado Acontece também a Guerra do Acre Não essa aí Essa que também é conhecida como Revolução Acreana O Acre se declara independente e vira um país Logo após isso o Brasil ocupa o território do Acre Faz um acordo diplomático com a Bolívia E paga 2 milhões de libras esterinas Como indenização para a Bolívia Além disso o território da Amazônia Cresce mais um pouquinho E a divisão entre os estados do Mato Grosso Amazonas e Pará é redesenhada Porém o Acre neste tempo É apenas um território brasileiro nesta época E não um estado Em 43 são criados vários territórios Que futuramente se tornariam estados ou não Entre eles Amapá, Rio Branco e Guarapé Além de Iguaçu e o território de Ponta Porã Em 46 Iguaçu e Ponta Porã não vão para a frente E voltam a fazer parte dos antigos estados Em 56 Guarapé não gosta muito do nome E muda para Rondônia Em 60 eles mudam o Distrito Federal Para o centro do país Bem no estado de Goiás Em 62 Rio Branco também não gostou muito do seu nome Mudou para Roraima Em 77 é criado o estado do Mato Grosso do Sul Os motivos oficiais simplesmente foram Que o estado do Mato Grosso Era muito grande E difícil de se governar E finalmente em 1988 É criado o estado do Tocantins Que fazia parte de Goiás Porém a região norte É esquecida pelo governo Então eles resolveram sair Sendo este o estado mais novo do Brasil E desde a separação O Tocantins é um dos estados que mais crescem Apesar de estar bem longe do nível de alguns outros Enfim espero que vocês Tocantins não sabia o que era Não sabia nem sei o que é Isso ainda existe Digam ai nos comentários Se isso ainda existe Tocantins Nunca ouvi falar malta a sério Mas pronto Digam ai nos comentários o que é o Tocantins Se é algum estado Uma cidade Digam ai nos comentários o que é O vídeo foi bem explicado Eu gosto do DGP Porque ele explica bem as coisas Já não é o primeiro vídeo que vejo dele Mas é isso Então espero que tenham gostado do vídeo Deixem ai o like Subscrevam se não são inscritos E é isso pessoal Fui Obrigado